Esse homem toma o carro dos outros. É galera, Estados Unidos não é só alegria. Se não pagou, eles vão e buscam. E tem uma galera que é especializada, tipo esse homem aqui. Olha lá, caminhãozinho dele, caminhonete. Desce o engatinho. Tá chegando, tá chegando. Olha lá, todo equipado o carro dele só. É esse carro aqui, esse carro aqui que já era. Olha, se liga só. O cara nem desce do carro. Mas engatou, olha a câmera. Aqui ele é o dono. Quer dizer, não é dono que ele tá pagando, né? Ele tá regando um trem. Já era, já era. Qual que é o lance aqui? Lá nos Estados Unidos, quando você não paga a parcela do teu carro, o banco toma. E aí tem esses caras que são contratados pra irem fazer o serviço. Achar o carro, ir lá e pegar ele. Só que não dá pra guinchar o carro com a pessoa dentro. Tem toda uma série de restrições ali em relação ao dono do carro. Tá por ali. Então esses caras têm que chegar e agir muito rápido pra conseguir levar o carro de volta pro banco. E é lógico, eles são pagos por carros que eles resgatam pro banco. Doideira, né? O que você achou? Comenta aqui.